Bora pra linha de fundo, e lindo drible, rolou pro meio, bola batida, travada, passa, desviada pra escanteio. Jogo na estrada, na grande área, travado, perdeu o combate, ela voltou e tem alguém caído aí do time do Santa Cruz. É o Lucas Siqueira, e tá pintando o amarelo aí aplicado pela Débora Cecília, pois não na sua área, Igor. Fabrício rolou, agarra o goleiro William na pequena área. Bateu o rasteiro, a bola sobrou na grande área, o chute, afasta, atira dali Rafael Pereira. Lima, dominou, trabalhou, chamou pra perna esquerda, bateu de longe, agarra o William. Passou, sobrou aqui na esquerda, o arremate, espalma o William, sobrou na pequena área, o arremate, passa, vai embora pra fora. Rolou na entrada da pequena área, Romarinho, espalma o goleiro William. Toque na entrada da grande área, o arremate de longe, espalma o goleiro William. Brou de cabeça, Alan Ruiz, agarra o goleiro William. Tem bola travada, o João Vitor mais atrás, afasta de qualquer maneira. Bola volta, novo levantamento na entrada da grande área, na pequena área, Coutinho passa, bola desviada pra última linha. Pra Romarinho, preparou, perna direita, passa pro alto. Trás jogou, e teve. Tô tendo aqui também o recurso do Ralf de Carvalho, teve o toque lá do João Vitor. A Débora Cecília tá aplicando o amarelo agora, pra quem? Diga aí, João. Lucas Siqueira. Olha o Matheus Melo do meio da rua, passa, o chute de esquerda, uma curva vai pra fora. O vai está analisando o posicionamento de Barleta na jogada. Gastar 10 minutos, isso vai ser assunto nacional, essa decisão aqui. Se não tem lance, se não tem nada conclusivo, tem que dar a decisão de campo, gente. Não pode, a gente deve ficar até que horas aqui esperando o VAR, achar uma imagem que dê pra confirmar. Se José Wostro e Clóvis Amaral estão em dúvida... Tocida vaiando, viu? Olha a decisão, a decisão agora. Impedimento, anulado o gol do Sport. Sport, o arremato de longe, passa pra fora. Matada, passa, esquerda do goleiro William. Bola levantada, entrada da grande área, o toque vai entrando, passa na pequena área, vai embora pra fora. Do Sport, em cima do Santa Cruz, viu, Ralf de Carvalho? Sem dúvida, um grande cotado pro melhor em campo. As atuações, as defesas... Olha o detalhe. As defesas dele sustentaram esse 0x0. Coutinho pegou a bola pra bater. O William, goleiro do Santa, passou do lado, pegou no braço dele, falou alguma coisa. O Coutinho encarou o goleiro do Santa, o William, que foi amarelado. A catimba começou com o William Asman, goleiro do Tricolor do Arruda. E o Francisco Chaves, experiente, pra evitar problema e evitar a perda de tempo, ele chamou os dois goleiros pra fazer a orientação, pra não ficar pulando antes, pra não pular antes da linha. Então, ele chamou logo os dois, pra não ter que parar depois na cobrança do Santa. Gustavo Coutinho vai cobrar. Lá vem ele, Gustavo Coutinho. Abre as cobranças de pênaltis aqui pra definir, decidir, quem vai ser o primeiro finalista do campeonato perdo-bucano. Gustavo Coutinho, a bola e o destaque do jogo. William, partiu o Coutinho, perna direita, bateu, gol do Leão! Canto direito, alto do goleiro William, que não viu a cor da bola, João Vitor. Gustavo Coutinho mandou no lado direito e ficou dançando pro goleiro do Santa, dizendo, você fala demais, fala demais. Ficou dançando, imitando o goleiro, dizendo que ia pular pro lado esquerdo. E comemora indo agora pros outros atletas. Gustavo Coutinho, esporte 1x0. O William foi querer tirar satisfação com o Coutinho. A Débora Cecília mandou ele pro lado, já tem amarelo. Lucas Siqueira vai bater, capitão com a saída do Rafael Pereira. Lucas Siqueira, aquela vaia tremenda porque só tem rubro-negros da ilha aqui na Arena de Pernambuco. Vem pra bola, Lucas Siqueira, perna esquerda, partiu pra bola, bateu. Gol, Tricolor! Ainda tocou no Kaique França aí, viu Igor Moura? Por muito pouco o goleiro do esporte não pegava. A cobrança do Lucas Siqueira foi a meia altura, um pouco mais pro lado direito do goleiro rubro-negro. O Kaique França pulou antes da batida, passou da bola e no que tentou recuperar, ela tocou no seu corpo e entrou. Vem pra autorização, ele a bola e o goleiro, o William, que tentou fazer uma graça lá pro Coutinho e tomou o gol. Zé Roberto, tomando posição pra cobrança agora, vem no placar, tá tudo igual nos pênaltis, 1x1. Zé Roberto, experiência, vem pra bola, vem mantendo uma regularidade nesta temporada. É o cara que oscila entre titular e reserva. Lá vem ele, pra bola, partiu. Zé Roberto na perna direita, vai bater pro gol do esporte! Bateu no cantinho com segurança, hein, João Vitor? Bateu muito bem, goleiro se jogou pro lado esquerdo. Zé Roberto bateu no lado direito. Zé Roberto que bateu como segundo. Quem bateu quarta-feira contra o Muricy em segundo foi o Lucas Lima, que já foi substituído. Zé Roberto, esporte 2x1. O goleiro William caiu pra um lado, a bola foi pro outro. William pegou a bola e entregou, dando uma força pra Gilvan. Gilvan, 19, vai bater o segundo do Tricolor. Foi o primeiro chute do Zé Roberto no jogo, viu? É verdade, João. Primeiro chute dele. E o Gilvan, que quando entra modifica o panorama das partidas. Autorizado, vem pra cobrancelha, a bola e Kaique França bateu! Outro e color, Gilvan! Colocou no alto, o Kaique até deu uma caidinha. Mas a bola foi pro alto na meta aí, viu, Igor? Frieza de um iceberg, né? Deu uma paradinha, uma sambadinha. E mandou a bola no ângulo direito do Kaique França. Nem dois goleiros pegariam esse ótimo pênalti do Gilvan. 2x2. Titi Ortiz. É a mesma ordem... É na mesma ordem do jogo contra o Muricy. Titi Ortiz também foi o terceiro a cobrar na quarta-feira. Titi Ortiz. Vem para a cobrança. Tá tudo igual, tá 2x2. Os batedores convertendo. Os goleiros ainda não conseguiram evitar. Titi Ortiz. Ele contra William. Vai partir pra bola. Perna direita. Titi Ortiz. Autorizado pra cobrança. Bate. Gol! Gol do Leão! No alto, no canto alto. Uma bola bem batida do Titi Ortiz, hein, Joel? E o goleiro William ainda tocou na bola, viu? Foi no sofrimento pra torcida do esporte. E o goleiro tá dizendo. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Titi Ortiz mandou pra rede. Vibrou com a torcida. 3x2 pro esporte. O Kaique França agora pega a bola. Deixa ela próxima à marca penal. Porque quem vai bater agora... Totti. Um dos mais identificados com a camisa do Santos. Um dos mais esperites. Totti, lateral direito, vai pra batida. Olha o Totti. Responsabilidade agora nos pés do lateral direito. Totti foi o titular do time do Santa Cruz nesta campanha até o momento do Campeonato Pernambucano. Totti. Autorizado pra cobrança. Muita vaia aqui na arena, já que só tem rubro negro. Só tem docedor do esporte. Totti partiu pra bola. Toma distância. Ele vem pra pancada. Kaique França! Telegrafou a cobrança. Totti bateu rasteira. Kaique França. E... Igor Moura! Batida cruzada. Rasteira. Lado direito. Mas o Kaique França se antecipou. Imaginou que a batida seria cruzada. E pegou. Sem dar rebote praticamente. Firme o Kaique França. Coloca o esporte na vantagem. Pabllo Diego mudou o que vinha acontecendo. Na quarta-feira quem bateu foi Barleta. O quarto pênalti. Pabllo Diego vai cobrar. Olha o Pabllo Diego. Vem pra responsabilidade. Ora entra nesse time do Mariano Soussou. Vem pra cobrança. Autorizado. Pabllo Diego. Perna direita bateu. Gol! Rubro negro! O William foi até pro lado da bola. Mas foi um chute forte do Pabllo Diego aí, João. Foi o primeiro gol de Pabllo Diego com a camisa do esporte na temporada. Não tinha feito o gol ainda. Fez agora de pênalti. Pênalti forte. Um foguete na direita. E abraçou o ex-companheiro dele de ponte, Kaique França. Que se pegar, acaba. Gabriel Cardoso. 20 anos. Ele vai ter a missão de permanecer com o Santa Vivo na disputa por pênaltis. Gabriel Cardoso. Se o Kaique França pegar, acaba. Vamos ver. Gabriel Cardoso. Autorizado. Ia bater com a perna. Desistiu. Vem com a perna direita. Bateu. Gol! Tricolor! No alto da meta do Kaique França. Ele deu um giro ali na indefinição. Mas bateu no debreando a perícia do goleiro do esporte, Igor Moura. Melhor cobrança do Santa Cruz até aqui é essa do Gabriel Cardoso. Chapou a bola, mirou o ângulo esquerdo e a bola foi lá. Foi lá. Cobrança perfeita de Gabriel Cardoso. Se o esporte converter agora... Barleta vai bater o pênalti. Fabrício foi o último a bater contra o Muricy, mas já saiu. Então, Barleta pode colocar o esporte na final do Pernambucano. É isso que você ia dizer, né, Ralf? Exatamente. Esse pênalti se convertido, acaba a cobrança. Cristian Barleta vai tentar colocar o Leão na finalíssima do Campeonato Pernambucano. Primeiro finalista aqui na arena. Vem pra bola. Barleta, perna esquerda na bola. Bateu. Gol do Leão! Gol! Barleta! Barleta! Boa e o esporte na finalíssima do Campeonato Pernambucano. Cristian Barleta, última cobrança, perna esquerda, uma sapatada na bola para a meta do goleiro William. O Leão está na finalíssima do Campeonato Pernambucano. Gol, Vitor e Gormoura, repórteres do Escrata no gramado da arena. Pênalti de segurança, com muita qualidade. O esporte fez de tudo para trazer o Barleta há muito tempo. Conseguiu trazer esse ano. E o ex-atacante do Ceará manda o esporte para a final do estadual. O esporte segue no Campeonato Pernambucano e agora aguarda na outicol retrô. Cristian Barleta é o nome do gol da classificação para a final. Igor Moura, do lado do Santa Cruz, a frustração aí por não ter passado para a finalíssima do Pernambucano. Eliminado nos pênaltis aqui na arena para o time do esporte, hein, Gormoura? Exatamente, Alexandre. Jogadores do Santa pouco a pouco deixando, claro, um apoiando o outro. O Gilvan está orando, rezando, agradecendo a campanha do Santa. O Tote conversa com alguns jogadores. Eu vou tentar escutar alguns dos personagens do Santa nesse pós-jogo, já que os jogadores do esporte... Ninguém sabe. Isso. Vamos lá. Agora, veja que o Santa Cruz conseguiu, mesmo tendo um time menos técnico que o esporte, levar para o pênalti onde eles se nivelam. Essa é uma questão que a gente tem que levar em conta. O Santa Cruz conseguiu um grande feito, evidentemente. O esporte é um time com valores técnicos individuais que representam hoje o elenco mais técnico do futebol de Pernambuco e está num pé de igualdade para decidir uma classificação. Vamos aguardar. Daqui, desses pênaltis que vão ser cobrados, vai sair um finalista do campeonato. Esse finalista, ele leva também uma vaga para a Copa do Brasil e pode estar levando a vaga do campeão para a Copa do Nordeste. Torcida do esporte em peso gritando o nome de Kaique França, que renovou com o esporte até 2026. E detalhe, como o esporte já bateu pênaltis essa semana, o esporte já tinha batido pênaltis esse ano com o Zé Roberto e com o Gustavo Coutinho. Agora, na quarta-feira, cobraram, na ordem, Gustavo Coutinho, Lucas Lima, Tite Ortiz, Barleta e Fabrício Domingues e todos fizeram gol. Olha aí, informações importantes do João Vitor. Teremos então a definição aqui do primeiro finalista do campeonato perdoabucano 2024. A decisão nos pênaltis aqui na Arena de Pernambuco. Amanhã aqui mesmo na Arena, a bola rola solta, tem Retro e Náutico, jogo das quatro da tarde. Olha, ali tem... É mais uma super decisão, é só ficar ligado aqui na Jornal e na JC. Arundo Costa, Igor Moura, João Vitor, Raul Dinei, Alves e Marcelo Araújo. Fala aí, Ralf e Carvalho. Ali tem um jogador do Santa Cruz com duas bananas na mão. O cara não só está com fome, como dizem que banana ajuda a eliminar a cãibra, né? É verdade. Então o jogador já segurou duas bananinhas. É. Eu já não posso sair na banana, viu, Ralf? Se tiver problema de cãibra, eu danço aí, viu? Porque tem uma arada que tem realmente... Por quê? Você não gosta de banana? Não, não é isso. Já tem um intestino preso aí pra comer banana, viu, Ralf? Aí fica difícil. Assim, é, a banana tem efeitos colaterais. É pesado. Mas é boa pra... É boa exatamente pra cãibra. Mas lá, o Santa Cruz. Os jogadores do Santa encerraram agora aquela reunião com a força que um dá pro outro. Jogadores corais agora vão ficar perfilados. João, primeira batida do esporte, né? Gustavo Coutinho. Já pediu pra bater. É o artilheiro do time na temporada. Olha aí. Abre as cobranças o esporte através do Gustavo Coutinho. E um destaque no jogo, sem dúvida. Todo mundo concordou aqui. O goleiro William. Defesaças em Ralf de Carvalho, evitando o que seria um...